Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui que a gente tá falando é o Joy Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Galerinha, chegando com mais um vídeozão monstro para vocês, daquele jeito que vocês gostam, beleza? Gente, acabo de chegar aqui a primeira encomenda que a gente comprou do Remessa conforme lá no AliExpress, beleza? Trata-se de 7 fãs da Aigo, tá? O R12 Pro E no vídeozão de hoje eu vou estar fazendo super unbox para vocês e tá falando algumas coisas sobre esse pedido, beleza? É novo por aqui, curta esse tipo de conteúdo, não perca tempo, já vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, beleza gente? Galerinha, sem muita enrolação, já vou mostrar aqui algumas informações para vocês Código de rastreamento, se você quiser acompanhar, demorou 12 dias corridos Tá declarado aqui, ó, o valor em real, tá? Foi declarado aqui, ó, 153 reais e 8 centavos Essa encomenda pesa um pouco mais de 1,144 kg Foi declarado aqui como computer cooler E é a primeira encomenda que a gente comprou aí no Remessa conforme, tá? Vou mostrar para vocês aqui o pedido no aplicativo do AliExpress, tá? É, na verdade eu paguei 189 reais e 92 centavos nessa encomenda Porque eu passelei no cartão de crédito, tá? É, e paguei aqui, ó, 31 reais e 19 centavos de imposto Vou deixar o link aí, tá? É, dessa loja aqui, caso você se interesse em adquirir esse produto, beleza? Gente, é... Eu havia comprado um kit, é... Com 11 fãs Desse mesmo vendedor aqui Antes do Remessa conforme Acabou que o vendedor só enviou para mim 4 fãs e a controladora Eu tinha comprado 11 fãs mais a controladora, né? E eu não sei o que foi que houve O vendedor só me enviou 4 fãs e uma controladora Eu entrei em contato com ele, tá? E conversei com ele bem direitinho E consegui o reembolso Ele me reembolsou o valor, tá? Dos fãs aí E eu comprei de novo com ele Acabou de chegar Eu espero que tenha vindo tudo certinho aqui Os 7 fãs que eu pedi Para a gente colocar no nosso gabinete Hércules, ok? E sem muita enrolação Já falei demais Agora vamos para o unboxing Então, gente Tá aqui as caixinhas dos fãs, tá? Uma caixa aqui contém 5 fãs Essa caixa contém mais um fã E essa mais um fã Aparentemente, né? Vieram os 7 fãs Eu vou estar abrindo aqui Para a gente conferir mesmo Começar aqui por essa caixa grande Vou mostrar aqui a caixa para vocês, ó Comprei aqui na versão preta Air 12 Pro É ARGB Tem aqui todas as características, tá? Desse fã, tá? Tem aqui algumas imagens do mesmo, tá? Conector aqui PWM 4 pinos E o conector aqui de 3 pinos ARGB Tá lacradinho aqui, ó Vou Puxar aqui Caso você se interesse, gente, tá? Adquirir esse produto aqui, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo Então vamos lá Apareceu aqui Logo de cara É... Um papelzinho aqui, ó Seria Um manual de instalação Esponjinha aqui Parafuso Para estar fixando o mesmo no gabinete E vamos lá, gente Um, dois, três, quatro, cinco fãs, tá? Muito da hora Vamos abrir as outras caixas, tá? Vamos ver se vieram certinho também Para ter um fã aqui dentro dessa caixa Parafuso Manualzinho aqui também, ó Conforme vocês podem ver Tá aqui o fã Ele vem aqui, ó Com entrada 3 pinos aqui, tá? ARGB E também tem aqui, ó O PWM de 4 pinos Tá aqui a caixinha Deixar aqui do lado Vamos abrir aqui a outra Parafujozinho Manual E tá aqui, gente Ó Vieram certinho Sete fãs mesmo, tá? Agora eu vou estar ligando ele aqui Numa controladora E vou estar ligando numa fonte Para ver se vieram Vieram todas funcionando perfeitamente, tá? Volto já Então, gente Voltando aqui Já instalei aqui as fãs Na controladora, tá? Tô usando aqui uma fontezinha aqui Genérica Só para ligar aqui Para a gente ver se vieram todas funcionando Fiz um jump aqui, ó No cabo de 24 pinos Conectei aqui, ó É Um conector SATA aqui Para estar alimentando a nossa controladora E todos os cabos aqui dos fãs, tá? Tá conectado aqui na controladora também, tá? Tanto o PWM Como o cabo ARGB de 3 pinos Vou ligar aqui a fonte Apertar aqui o botão power da fonte Conforme vocês podem ver, ó Todos os fãs estão funcionando Tá aqui o controlezinho, ó Mudar aqui as cores Os efeitos Tem bastante efeitos Tem várias cores Se você quiser, você pode desligar, tá? O ARGB, ó Fica desligado Fica só os fãs funcionando É só você ligar E é isso aí, gente Conforme vocês puderam ver Vieram todos os fãs funcionando Perfeitamente, tá? Vou deixar o link Desses fãs aqui Da controladora na descrição do vídeo E também vou deixar na descrição do vídeo O link do nosso grupo do Telegram, beleza? Assim que sai as melhores promoções Tanto do Brasil Quanto da China Eu tô divulgando pra vocês Em primeira mãos lá, ok? Então, gente Próximo vídeo do canal Eu vou estar montando Esse kit de fãs aqui No nosso gabinete Hércules, tá? Vai ficar muito topzera Com esses fãs aqui No nosso gabinete Hércules, ok? Gente, eu espero que vocês Tenham gostado Desse conteúdo, tá? Se tiver ficado alguma dúvida Alguma sugestão Deixe nos comentários Beleza? No mais, era isso O Joey vai ficando por aqui Fique com Deus Tchau e fui!